Peraí, peraí, pulou aqui... Mano, esse celular lá que começou a jogar Titan Quest. Abrax! Se o celular lá que começou a jogar Titan Quest? Milton N, mais TV, tem que sair da live e entrar de novo. Irmão! Viu, Cristiane? Esse é oco! Rus, cake chocolate, obrigado, irmãozinho! Eu não tenho nada contra eu pegar um dos personagens de novo aí, dane-se, eu só vou, porque eu gosto desse jogo. Não, não, agora não, Yuzu! Ah, eu não tenho muita coisa contra também, ó. Vou ter que lembrar como se voa agora. É, daí eu ia tentar fazer outra build, se pá. Outra build nada a ver. E esse jogo aqui funcionou Verlay, então eu tô com Verlaysonz. Que peixe de um monte de vida! Então, Vidal. É, deixa eu sumonar meus familiars aqui. Uma perguntinha. Você estava com saudade de ver o pêssego? Era o pêssego. Tá aí o pêssego. Ah, na verdade, esse bagulho de pêssego. Ele está de volta. Ah, deixa eu ativar a minha habilidade de arma também, que eu acho que vai para os companions. Não lembro. Eu tô tentando lembrar quais eram os botões desse jogo, cara. O que cada coisa fazia. Não sei se transtornos psiquiátricos... Ah, vai para eles sim. Olha só os raios que estão aparecendo agora na ordem. Eu estou sendo paciente. Já me questionei várias vezes sobre... É, extremamente complicado. Eu não recomendo essa partida. Eu podia também ativar o cara do... Mas esse eu vou deixar para ativar depois. Força nessa peruca linda, obrigado, viu? É, você aperta shift para atacar de uma posição parada. É, eu lembro. Essa parte eu lembro. Concordo. Concordo. Mouse 1, mouse 2. Música, exercício físico. Os botões da barra de skill. Ahn... Ué, cadê os meus famílias? Morreram? A gente morreram, né? Lembrei, esses bichos estão desgraçadamente fortes. Por que que tá lagando o jogo? Complicado. Abrax, viu? Tá lagando? Tá na Stilter. Caramba, é sério? Então, James Gazella, basicamente... Eu tava verificando as fontes em inglês. É aquilo ali. Ué. Só que tá bastante resumido, viu? Tipo, o resto do jogo tá tranquilo, mas tipo... A minha movimentação da Stilter. Sim. Erros de datas, erros... Que não comprometem... Não é igual a Stilter. Não é igual a Stilter. Sabe, se tá em inglês, tá dizendo que, digamos... Irmão. Estranho. Bem estranho. Eu tenho a impressão de que o jogo tá com um speedup. Um número exato. Mas durante o sequestro do Ezaki Glico. O diretor dono da Glico na época. Foram 13... É, eu acho que os personagens estão mais rápidos que o normal mesmo. Eu acho que eu devo ter deixado, tipo, no fastest do jogo. A gente começa a ter um desvio de como encarar o caso. Ah, bora chegar na próxima área, no fastest, depois eu boto na velocidade normal de novo, tá? É que tipo, o ruim dessa velocidade de turbo é que tu morre muito fácil. Vamos procurar uma melhora de todos, né? Que dá um DPS muito alto. Fica ruim de reagir. Ah, é. Você aperta a Z pra aparecer o Ezaki de volta no chão. Sim, cara. Não, não vem de Glicose, viu, Zakano. Achei que também fosse Glicose, mas não é. Glicogênio de Ostras. É... Entende, Zakano. Parece agora que melhorou. Talvez era a área do Júpiter. Que tava carregando, talvez, né? Porque era uma área entre áreas, né? Que tava saindo, né? Glico. Ai, meu Deus. E por que Murinaga? Murinaga porque é o nome do cara, né? O nome do cara que introduziu o chocolate no Japão, né? Murinaga. Não lembro qual que era. Um pudim. O pudim, eu vou fazer aqui na aberta. O pudim ali que apareceu ali. Daí é pra Kwikimana. Ah, R é pra Kwikimana. Do pudim.com. Hum, real, R. Isso aqui todo mundo conhece, esse site aqui, viu? É um site mais antigo do Brasil. Tem que ficar resumonando esse wisp aqui porque ele tá tomando um pau. Então, deixa pra você eu lembro. Eu acho que eu focava especificamente um cara pra dar briga nele, da porra toda. O pudim e um e meio ali embaixo. E você fazia... Mano? Eu tenho uns 20 anos. Eu tenho uns 20 anos, cara. É isso aí. Mas o pudim que eu penso é porque eu quero fazer uma observação com vocês. Ah, eu tinha esse lighting damage do caramba aí que acerta vários inimigos ao mesmo tempo. Cara, vocês já perceberam, cara, que o pudim inclusive virou um debate lá no chat. Ah, eu tomei dois gols nos caras. Ah, eu to sobrado, cara. Isso ficaria melhor com o tempo. O pudim é uma comida difícil demais de ser preparada, né? Acho que a gente tava lupando uma coisa por vez, porque esse jogo só se ocupar tudo de uma vez é fraco pra caralho. Lás 2, 2, 6. Sim, isso mesmo. Eu to lupando a parada de pouco um pouco. O pudim é uma das comidas mais difíceis de fazer no mundo. É uma comida que demora de 6 a 1 ano pra fazer. Salve Flight. Deve envolver um pacto demoníaco, alguma coisa, algum portal assim pra uma direção inferior. Tá, eu cliquei aqui. Pro pudim... Aparecer na geladeira, cara. Deve envolver algum ciclotron... What the fuck? Ciclotron... Ciclotron de prótons, um reator nuclear, cara. Estranho. Não sei o que eu fiz. Porque, mano, é o seguinte. Quando é sagu... É de balde. Não, a gente voltou pra... Quando a mãe da gente, sabe, decide fazer sagu... Pra algum portal, velho. Ela faz 5 baldes. Um de laranja, um de uva, um de vinho, um de vinagre, mas é um monte de sagu, rapaz. Sobra sagu. Não sei o que que fez, cara. Mas pudim quando é pudim é um só, cara. É de balde. Olha lá no Natal. Tô de boa, tô de boa. No aniversário. A gente tá no mesmo lugar ainda. Entendeu? Ih, carai. É umas comidas mais difíceis do mundo. Morreu, porra. Morri. Nunca falam. Eu tava tomando dano de voz. Não percebi. Não. Leite condensado. Leite. Açúcar. E aí, como é que faz pra votar? Eu já tô chegando aí. Eu voto na fonte de vida que tá ali atrás. Um pudim que vai ser comido todos os dias a sobremesa, galera. Só deixa eu spawnar meus carinha de volta. Ai ai. É, não era só Nat não, cara. Era o meu... É o jogo mesmo. Às vezes o jogo, quando tá carregando, ele fica dando stilt louco. Por isso, cara. Essa é a minha revolta, cara. Matei essa porcaria. Sabe? Outro dia, o Robinson. Robinson Lazarin. Mas ele é bom em dar... Dar tipo... Dando overtime. Fez. Ele publicou lá no Instagram. É, o bom é quando meus... Meus bots aqui tão... A foto de um pudim. A foto ficou particularmente maravilhosa, cara. É, eu tô acertando pra agressivo meus... Meus bots, tá? Aqui. Aqui. O gold. Aqui. Porque eu acho que eles devem ir lá tomar pau, meu. Sabe? Aquele pudim, pudim santo, né? O punhete. Que eu me lembro, tinha um botão que eu apertava que eu começava a atirar bem mais rápido do que o normal. É, você tem que ver aí qual que é a das suas skills que faziam ser da... O monstro das 21 faces. Eu lembro que você deu o respect também uma hora. No meio do jogo, não sei o que você tirou pra colocar outras coisas. Qual que é o botão que você perde para ver as skills? E aí que entra o lance, gente. De fato, tem que ser afetado ao vir algumas coisas por causa do quê? As cartas... Isso vai dando over também do que tiver nos quick slots aí que eu não sei o que que você tem. Um turno de desafio. É uma coisa assim que tu... Tá. Tu vê um documentário falando em português. Ele vai ser muito polido. Vai ser tudo certinho. Aham. Aham. Punture arrow shots. Pass through enemies. Pierce damage. Bleeding damage. Scatter arrow. De jeito provocativo. Exploit weakness. Finanças. É, eu dei respeito só pra poder focar algumas coisas específicas. Bem no começo assim, pra poder... A sensação que ele arde anti-herói. A troca no meio da história assim de... Trailblazing. O jeito de escrever de uma das cartas. Movimento speed aumentado. É esse mesmo que eu foquei. E não tem solução. Tô matando um herói aqui muito louco, tá? Enfim. Matei. Vai ficar... Vai ficar... Pra depois. É o que eu tô vendo assim... E... Pudinho difícil né, Graham? Nightshade. Pudinho de leite aí. Poison damage extra. Pudinho de leite aí. Que é esse pudinho de leite aí? Claro que não. Duas horas. E cadê? Que tu faz? Não tava ruim. Cadê que tu faz todo dia? Tô mais pro cadê em hunting do que... Cadê que tu faz? Manda pra mim. Cadê que tu faz? Manda pra... Manda pra... Manda pra... Manda pra... Manda pra Leona Carolina. Sei lá. Manda pra Leona Carolina. Sei lá. Manda pra Leona Carolina. Sei lá. Manda pra Leona Carolina, pra mim. Arábia Andense, né? Mas não faz, viu? Baterham! Baterham! Entende? Uma vez por ano que vai fazer o pudim. Fala que é fácil, fácil, fácil. Mas nunca faz. Não, ele tem que ser difícil. Tem que ter algum impacto. Algum... Entendi. Um tratado. Acho que eu já entendi. Tá bem simples a minha build. Eu só preciso zupar mais. Bora. É um tipo de tratado das mulheres. Minha mãe, minha tia, minha vó. Nossa. Porque essa partida já tá... Vamos deixar o tio Quintino. Mas essa aqui é uma área de alto dano mesmo. Meu Deus. Intorrombado. Tudo babando pro pudim. A gente taca aquele pudim. É, ao invés de jogar no Mega Quick e Front Hell. Entende? Aí sim. Depois que a gente passar dessa área aqui eu boto o normal, tá? Tá ótimo. Ouro. É, né? O DGTB falando que é fácil, né? Falando e falando. Mas em fatos dos dias... Ouro. É raríssimo. Ouro é conjunto, né? Na real. Ouro... Eu acho que... O Lima, Abrax. Eu ando revoltado com esse lance da história do pudim, cara. Pegando as coisas amarelas que tem aqui pra vender, tá? Eu ando revoltado com a história do pudim. Tá bom. Nada contra. Cara, meu maluquinho é bem mais rápido que o senhor. Tá bom. Ambrosilha é minha mãe. É... Cara, a gente pode ir por aqui... Bom, tinha uma descida ali. Tinha umas catacumbas do outro lado. Mas eu acho que a gente já deve ter ido pra lá. Não sei. Ok. Futuro... Bolo de pudim. Não, era isso que eu queria fazer. J... Tá aí uma boa. Acho que farei poste futuro de bolo de pudim. Hugo Lima. Não, H é help. Tô querendo ver onde estavam as quests aqui. Pronto. Deixa eu ver onde é que a gente tava. Sai de questes. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Rusme-a com chantilly. Gustafa Titan. Hades Treasury. Tem bastante coisa aqui. O site pra mim é auto-explicativo. Ah, mas que seja. Bora... Bora encontrar a próxima fonte depois a gente... Eu só queria saber por quê. Para esse negócio um pouco. Só pra... Colocar a velocidade normal. Já deve tá aqui na frente, inclusive. É pergunta de muitos, viu. Eu já tô vendo uma fonte ali no... No mapinha. Na web internacional. O lance daquele site ali. O pudim.com.br. Como um dos mistérios da internet antiga, né? Aqui embaixo tem uma fonte, cara. Tinha o lalalalala. Ó, paramos na fonte. Tinha o... O pudim.com.br. É. Posso mandar pro menu principal aqui esse negócio? Primeiro eu tô salvando. Salva aí também. Salva de certeza se vai dar ruim. Vamos. Salva aí o jogo. Game Circle. Eu vou pro main menu aqui e mudar a velocidade do jogo, tá? Uhum. Beleza. É. Né. Tão de mel também difícil de fazer. Normal. Tá, tá, tá. Mas ia ver a velocidade do jogo. Como é que tá? Options. Percebeu, cara? Game Speed. Já tava no normal. Tipo Moti. É o quê? Já tá no normal. Não pode ser. Tá no normal, sem zoeira. Bater arroz pra fazer a massa de Moti. Carai, malandrão. A gente tá desacostumado mesmo. É que eu sabia que tinha umas mega velocidade, mas eu achei que tava nelas. Não tava. Eu tava verificando. Não precisa estar desacostumado mesmo. Tô louco. Tá, deixa eu colocar de novo. 2, 3, porque eu sei que pode aparecer alguém aqui nesse negócio. Esse 2 é o melhor. Eu tô impressionando que tem gente que ainda joga essa porra. Ah, cara. Você lembra que antes eu deixava o servidor aberto pra sei lá quantas pessoas e de um lado desapareciam os negros? Uhum. Aí que tá. Pois é. A história da Glico Morinaca parece ficção. É duas pessoas. É porque tem gente. Não, 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 não. Nossa, não. Por favor, não fala aqui lá que eu fiquei chateado quando você falou aquilo. Me deu até uma tristeza anterior. Como isso? Quando fizer a live, a gente vai ver esse detalhe. Espera aí. Não, é o que a minha mãe falou. Eu falei, nossa, eu tô muito popular aqui. Duas pessoas na live. Só que ela ouviu duas mil pessoas. Não, nossa, é louco. Antony Soares, Abrax. O cara com a frase que communism is gay. Vamos entrar no cérebro dele. Vamos sentar porra lá nele, cara. A gente é mais... A gente é... Bom, já tá aberto de novo essa coisa feia. Mas você tem que ir pra cozinha e fazer... É. É. Esse é um aspecto do futuro. É. Ela tá falando das duas mil pessoas. A história é a seguinte. Eu consigo fazer pudim... Tá. Na fogueira. Mas, Aurélio... Sério. Eu faço pudim... É, ele acabou de falar que o comunismo é gay. Vai um ingrediente a mesmo. É isso que eu tô falando. Porque todo pudim de leite é leite condensado, né? Eu faço pudim de leite... Eu não falei que o comunismo é... É o nome do cérebro, porra. Eu sei, mas eu entendi a piada, foi engraçado. Eu faço pudim com esse doce de leite. Tendo leite, tendo açúcar, tendo ovo... É daquele jeito. Eu já tô ouvindo uma live aqui no fundo, cara. Eu vou entrar em parafuso daqui a pouco. Meu irmão, ele fez pudim também de leite... Você já entrou no sirividor? No sirividor? No sirividor. Sim, com fogueira. A gente sabe fazer, né? Banho-maria, ele fez. Eu acho que eu não peguei a minha lápide lá atrás, né? Entende? Não, não é difícil de fazer. Não sei. Nem é tão trabalhoso. Mas ainda, de novo, fica aquela questão... Por que tão pouco pudim? Eu não sabia que tinha... Entende? Faz uma vez por ano, duas vezes por ano. Eu tenho que chamar a Carla Charão para fazer um debate sobre isso. Carla Charão, tá afim de fazer um debate sobre o porquê tão pouco pudim? E assim, cara, eu realmente não sei se não tem alguma coisa para fazer lá embaixo naquele necromanteion. Zero, zero, dois. Abrax. Você quer ir lá embaixo naquele negócio chamado necromanteion que a gente não entrou dessa vez? Eu quero. Ah, bora então. Só me segue aí. No lugar que a gente veio, que tinha uns inimigos imbecil de difícil. Bora. Tinha também o site do Trololone ficou muito mais rápido que você, então eu mesmo comecei lá atrás eu chego. É que se o seu Rogue tem velocidade, né? Aqui. Só destreza nessa porra. É, e eu só tenho inteligência nessa porra. Mas seja o cara mais burro aqui. Eu sei, eu sou perfeito. Cara, você conseguiu passar pra faculdade de engenharia, tá valendo, pior. Entrar é uma coisa, quero ver sair. Ok. Cara, a minha preocupação com você é mais fácil. Aí é que tá. São muito bonitos os pudins japoneses, tá? E a variedade é incrível. A minha preocupação é com a minha saúde mental ali. Eu consegui sair dessa porra. Tá com um pau. Pudim no... Pudim no... Recipiente de leite, que é de vidro, né? Aquele... Recipiente de leite quadradinho assim, com bocal redondo, pra ti comer de colherinha comprida. Sabor de caramelo. Maravilhosos. Pudim super macios. Só que... Os caras vão morrer. Eu lembro que eu não sei o que acontece com isso. Eu lembro que eu jogava essa porra. Não gosto muito. Desviando de tudo e sendo foda. Pudim feito em casa, de leite, de coco, né? Palerma. Palermoso aqui, cara. Mas não pudim de pão. Palerma Palermoso. Depois que eu fui obrigado a comer 5 pudins de pão, no Peru eu peguei um cheque. Talvez eu só me esteja jogando direito. Ah, você tá ativando as suas habilidades porque são... O que que vem? Cara, eu tenho poucas habilidades. Eu tenho... Temos pudins. Como é o nome? Em todo boteco... Coison. Que eu posso ativar como quiser. Temos pudins. E eu tenho Call of the Hunt, que eu tenho impressão que me deixa bem mais rápido. Mas se eu quero usar Call of the Hunt... Que inveja. Não, aqui os mercados eu me tenho. Não, aqui os mercados eu me tenho. Alguma coisa séria, tá ligado? Tem aqui os mercados. Daqui a 15 reais a fatia de pudim eu botei na boca. É, agora eu vou usar agora. Entendeu? Caralho. É diferente, né? Mesma coisa. Vou finalizando por aqui. É, com uma segunda opção eu atiro bem mais rápido. O topo aqui fixado no topo. Dá pra brigar. O link pra live de membros. Mas... Ô carai. Como tradicionalmente, né? Até porque vai disponível na caixa da pessoa. Eu vou colocar aqui no item... Deixa eu pegar a pilha diosa que tem ali em cima e daí... Duas vezes como tradicionalmente a gente faz. Battle Royale. A live proibida. Bonnie Pio. A live proibida. Proibidão. Todos os membros do canal publicando. Vou continuar vazando proibidão do Rusme. Aqui só de errado. Certo. E já vamos lá pro clube de canais. Vou fechar essa live aqui. Proibidão do Rusme. Gente, eu vi uma história japonesa aí. Que o cara... Ele... Já vou fechar essa daqui e já vamos lá pra... Clube de canais. Já tá o link ali. Eu vou dar uns 5 minutinhos, cupenistas, pra eu ir no banheiro. E preparar... Painel e... Tá preparado o painel? Tá preparado o painel? Fazer o compartilhamento. Que eu faço lá no Facebook, Instagram, Twitter. Em detalhes. É isso aqui. É fodeu. Tem que atualizar. Aqui. Agora sim. Atualizou. Atualizou. Nossa. Obrigado que eu pensei. Vamos ver o que que tem aqui embaixo. Isso já tá explorado ou não? Obrigado, viu? Tá fraco. Márcio sendo obrigado pro Superchat, viu? E usa uma câmera. Tô brigado pro Superchat. Via Marcos. Obrigado, viu? Luana Carolina, obrigado pro Superchat. Elane Cardoso, muito obrigado, viu? Não é a gente que tá fraco. É a gente que tá muito forte. Obrigado. Alvesso. Obrigado, viu? Pro Superchat. A gente tá jogando normal. A gente tá jogando normal. Só que ela é difícil pra pôr. Deixa eu vir aqui. Atualizou. Obrigado pela inscrição aqui no Clube de Canais. Mano, eu lembro que eu matava as paradas tão easy. É, no Base Game, né? Ah, sim. Eu andei soltando cortes, viu? Das lives de membros. Até pra atrair o pessoal lá pra dentro do Clube de Canais. Ah, cara. Que agora a gente tá no Reino dos Mortos, né? Tudo já tá morto. É que a gente tá no Reino dos Mortos, né? Tem que matar de novo. Ah, meu Deus. Falei matar de novo. Tô quase morrendo aqui. Ah, aqui. Onde é que é? Esses bichos não focam no meu... Eita! Meus carinha, não. Aqui, aqui e aqui. Tem que ficar jogando na barra de... Ok, ok. O cara faz a coisa esperta. Ele vai direto em cima do cara que sumonou. Muito obrigado por terem assistido. Exatamente. Ele só come a função. Despertinho. Ah, aqui é o que? Uma cidade dos mortos. Tem missão. É, missão que... Que a gente tinha que só pegar a missão, né? Que a gente já pegou, inclusive. Eu achei... Eu achei mesmo. Que a gente ainda ia ter que pegar a coisa aqui. Sorry, fam. Ah, não se preocupe, cara. Vamos lá. Ah, aqui você já jogou XP. Bichon flex. Não tem desrespecção de alguém que tem um bichon flex. Bichon flex. Vou dar uns 5, 10 minutinhos que eu vou ter que dar um autotab rapidão ali só pra pegar a live. Fechadão. Fechadão. Deixa eu dar um recast nesse coitado que ele já tá fraco. Coitadinho, tá todo espancado, você viu? Não. Ah, ele tava com tipo 30% da barra de vida só esse summon aí. Valeu mais a pena pegar outro mesmo. Falando nisso? Isso aqui é XP? Não sei. É, Stone of Experience. É, a gente tá num lugar não muito feliz, né? Um brau. Um brau. Um brau. Grego ainda por cima. Um brau grego é foda. É, cara. Será que tem iogurte e grego num brau grego? Maluco. Tipo iogurte, você quis dizer... Ah, eu nem vou falar. Vai. É... É vile. Jesus... Obrigado, eu não quero saber. Talvez eu já saiba, é por isso que eu não quero saber. Ah, é o tipo de coisa que acontece no inferno, então... Eu dou um brau e snorro de hell. Preparado. Hum... Vou pegar umas paradinhas aqui. Bichas ficam ugras. Bichas... Oh, isso aí foi inspiração pros bichinhos do Fallout 3. Não sei não, cara. O Fallout 3 não foi em 2007. Esse jogo aqui é de 2006. Caralho. Então, não. Não foi, não. Não, o Fallout 3 não era em 2008. Pode ter sido em 2008, sim. Eu quase sempre pego o ano errado, então tá de boa. Deve ser em 2008. Se eu não me engano, o Game of the Year de 2008 foi Fallout 3, então não sei. E aí, Aurelio, quando que a gente vai jogar Cabela Hunter? Você está falando sério isso? É fodinha, mano. Cabela Ficha. Não, eu tenho um ódio genuíno por peixe, cara. Me deixa bravo. Tipo, não... Nem no Fire Cry 5 você não queria pescar, então. Cara, se eu não me engano, por alguma razão, o pescar no Fire Cry 5 era normalmente foda. Era muito louco. Raios. O slowdown que o carinha dá até que não é inútil não. Não é inútil não. Eu não sei o que que tem lá naquele lugar em específico que é uma difficulty spike que não faz sentido. E é um lugar que você é obrigado a passar isso que é mais idiota. É, eu tô matando os bichos fácil aqui, cara. Mas ali naquele espaço específico que a gente tava, é tipo, ah, prepare isso pra conhecer seu fim. E aí, niggas, não parece um alergia de glúten. Sempre começam problemas quando um niggas se põe. E aí, niggas, vai ficar como Slender, cara. Ficam mais e mais louco a um quanto mais e mais de papel que alguém tiver. Exatamente. Muito bom. Você niggas são como hot dogs. Você deu... Você deu o Breda, mas você ainda teve um Winnie. Muito bom. Ó, é só o Pay O Pay, é o Pay Cara, eu sei exatamente a música Que eu preciso tocar nesse momento Deixa eu altitabar Eu também vou altitabar, só que por outro motivo Ruz, véia Ruz, véia Deixa eu postar os caféses na live dele Só de zoeira Cadê os caféses? Eu não tô encontrando os cafés, achei Eu vou colocar um bread aqui também Só de raiva Pronto, coloquei um bread, só de raiva Foi Cara, eu tô upando Não, tranquilo Não tô com nada Ah, legal Tá bom O que você tem que fazer? Tirar o vídeo do ar? Com esse cabelo de Loki aqui O que você tem que fazer? Tirar o vídeo do ar? Tem isso que legal A série Sensacional, viu? Recomendo Sem spoilers Viu, pessoal? Sem spoilers A série Loki Copy Strike Você faz o que? Você tem que tirar o vídeo do ar? Não, às vezes não Só não ganha porra nenhuma de um jeito ou de outro Mas de qualquer maneira Eu acho que o algoritmo me dá um pé na bunda A série Legion é o divisor de águas, né? Ela é complicada de assistir Mas eu achei Tipo assim É claro que tem que ter uma coisa assim Vai gostar de Legion Ah, eu posso Eu posso craftar Energy Shield também Aqui Nada mais Não sabia Aí eu ganho tipo 10% de Damage Absorption Aqui Aqui, aqui Vamos começar essa história rapidão Space Ward Tá Demi já falando dead Ah, é só um dead Sem graça Nossa Perdido aqui 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 E aqui É, mas o Lightning É que o Energy Shield é louco Só que eu quero melhorar os meus patch antes Depois eu começo com defesa Vamos por É a história antiga, viu? Me avisa aí quando estiver pronto Começa em 1787 Londres Envolve as Índias do Ocidentais O brito tem um bom empat, tá ligado? Pera aí Desarm Tracks Uma coisa que você já tem de preferência Quando tiver Max Out Quase tudo que eu já tenho Ele já tá upado Eu tô descobrindo que o melhor agora é upar Uma ilha que povoou o imaginário popular das pessoas Desde 1767 Quando um tal Marinha É, se tiver uma strap automática que atira flecha Deixa o cara aí Enfim Vamos Pra esse material aqui Não, mas tem uma snare Aqui Ah, isso é pra prender o último lugar Bom, Copinchas Esse caso começa na Nova Zelândia Cara, isso pode ser múltiplo pra caralho Contra uns inimigos grandes assim Os japoneses e neozelandeses Ah, decidiu investigar Porque eu tava querendo mais dano mesmo Procure dano E aí, que essa equipe Foi nos portos ali de Nova Zelândia E começaram a perguntar, né A respeito da tal ilha Lá para as bandas do Taichi E esse senhor aqui Ela continua sendo uma ilha deserta Viu, essa ilha aí Tá falando Essa ilha maldita continua meio que deserta Viu É uma ilha estranha Será que isso faz? Misteriosa e tal Irineu Pois bem Século Dezoito Art of the Hunt Isso aqui não é uma coisa que Call of the Hunt Havia naquele momento na Inglaterra Um projeto Sabe De plantar no Taichi A fruta pão Pra então abastecer As índias ocidentais com alimento E assim que incumbiram O capitão William Blythe Call of the Hunt É difícil de pronunciar o nome dele William Blythe com 33 anos na época Dessa missão de levar essas mudas De fruta pão Lá pra Taichi Não, não é uma coisa Pra aquela região do Taichi E plantar lá What the fuck Cadê essa opção? Foi designado o bounty Nossa Tinha várias coisas aqui Que eu tinha a opção de fazer O bounty era um carrasco E Arthur the Hunt Aqui O oficial Flatner 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 Christian A Cassetear Os marinheiros Sim Agora sim Que importante Doint Ele era um book De 30 metros 37, 30 metros De comprimento Com 200 toneladas Capatagem pra 200 toneladas Valeu Valeu Ele não era exatamente book Mas era um book de guerra Viu Esse aqui é o William McCoy E o Isaac Mais tarde Mais tarde Aparece nessa história Havia um momento Sabe que o carrasco William Bly E o capitão Ah vocês estão Cansados Vou deixar vocês descansando E frequentemente fazia isso Com a tripulação de marinheiros Cortava rações de água De rum De comida Aí se os magos muito loucos O que que você tem Isso aí tem em amarelo O capitão O capitão O capitão O capitão O capitão O capitão Vai te tomar No cu E vocês vão ver Que não é coincidência Não O cara era meio Psicopata O fato que O bounty Ele saiu de Londres Veio pra cá Pra América do Sul Ok Nada mal Nada mal Ali pelo Cabo Eu agora tô Bem mais útil Do que eu tava Eu já volto aí E decidi Fazer a volta Pelo Cabo Da Boa Esperança Pela África Pelo outro lado Demorando Dez meses Pra chegar Na Nova Zelândia Tahiti O Tahiti Como você sabe É paradisíaco E naquele tempo Já era paradisíaco E isso é muito importante Pra vocês Nossa, você acha que Blood Rave Belas praias Blood Rave Soul Shiver Todos os nomes legais A praia de Matabai Tem um cenotáfio Com os nomes Amber Flask Dos tripulantes do Balt Do capitão E do primeiro imediato O Flatner Christian William Bly William Blight Flatner Christian Ah, o Relic Vought Importantíssimo Pra essa história E A história Até hoje É contada ali Pela Polinésia Francesa Ainda mais Porque teve Um final Mais que trágico Conquanto O motim Que o Newton N. Já sabe Teve mais coisa Mais de obedecer Essa história James Norman Hall Um escritor Britânico Deixou um pequeno museu Que hoje é gerido Pelo descendente dele Que ele é curador Desse mini museu O James Lager Descendente direto Desse escritor E ele conta a história Do Bly Do Bounty E com algumas peças Que estão ali No Taiti Pra vocês Compreenderem Ué Por que eu não usei Esse é o desenho Do Capitão Bly A história dele também É fascinante Do Capitão Bly Esse livro aqui A trilogia De Bounty Estranho Pois bem Aqui Tudo bem que o Monster Charme Que eu tenho ali É forte pra caramba Inclusive tem o registro Nesse livro Da Ilha Maldita A Ilha Maldiçoada Precisamente falando Ah tá Essa Ilha Maldiçoada Ela é Particularmente interessante Descobrir Pra essa investigação Do japonês Essa investigação Segundo o canal de TV Demorou 3 anos Pra ser concluída Vão entender porquê Pois bem O Bounty Estava cheio de Na parte de baixo De mudas De frutapão Que claro Precisavam de água Umidade E incomodava muito Os marinheiros Caso tivesse que ficar Ali naquela parte de baixo Consumir oxigênio Faltava água Peraí Eu tô só terminando De escrever uma mensagem Que eu Não Eu já tava a reclamar não Porque o próprio Capitão Tranquilo Elas são Frutapão Entende Agora eu tô jogando Bem melhor de 500 Depois que eu entendi Esse skill aqui Fica em sarnentos Do mar Agora vai ser bem mais efetivo Essa porra Enfim Essa era a lida Diária naquele navio Já mais de 10 meses Eu fico tão triste Que eu não tenho como melhorar Essa armadura Um ano né No nível 18 só John Adams Toma um anel nível 15 E o anel nível 8 Meu Deus Tá muito feio Esses anel Que eu tô usando Vá pro inferno Eu preciso urgentemente De um anel verde De qualidade de boa Mulheres Comendo frutas né E agora ali Seu fudendo Tomando água de limo Comendo Puta não Eu tô bem defasado Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô bem defasado Carne de barril Olha lá hein E me tendo que sobreviver Ainda com falta de água Até que houve um momento Isso tá na história viu Em que o Bly Reuniu todo mundo No converse Roubaram meus cocos Os cocos oficiais Enquanto não aparecesse o ladrão Ele cortou a ração de comida Pela metade Cortou a ração de rum a zero E cortou a água pela metade E isso foi a gota d'água Foi estupim Pro motim Que se veio e veio mais tarde E terminando Cortou a ração pela metade Até que Não aguenta Tem uma caverna aqui atrás A caverna do Dibri De um litro e meio De um vinho misturado com água De um litro e meio De rum misturado com água Que era ração de bebida deles Se não tiver Era fogo Era meio litro de água Por dia E um e meio de bebida Fogo off E isso aconteceu Incrível bezerra Houve um momento Homem-formiga Homem-formiga Calçaram o Bly Na faca E tomaram o Balt Os tripulantes Os marinheiros A dramatização Teoricamente não Não detalha Como foi o caso Viu Fazer uma coisa aqui Gigante 20 Fizeram um motim Junto com o primeiro imediato Flatner Christian E nesse pecado Eu nem estou chorando mais rápido Eu não sei o que é Ninguém aguentava mais Esse capitão Filho da puta E às vezes algum efeito De armadura Não sei Não, mas eu estou comendo Mais de um litro Será que é o Não sei se esse carinha Que dá uma aura E soltos No meio do oceano Aire of the Storm É o meu wisp O wisp da aura Vai Não, aumenta Cold damage Uma outra parada É, que é o wispzinho Com esses restantes 20 É, ele aumenta Cold e eletricidade Dois traidores Que não eram Não estavam amotinados Viu Irmão Esse bicho é grande E é forte Forte pra caralho Com esse navio Da armada britânica Aqui foi o momento Em que os próprios Tripulantes Chegaram pra ele Olha, não estamos Aguentando mais o cara Nossa, nem sabe O que o senhor Não está de acordo Deu nada Deu nada Deu nada Deu nada Deu nada Ele lidera pra nós O motim O pedaço de circunstration Flash and powder Pega aí O Christian Flattner Flash Flattner Christian Ele era um cara legal Até o ponto Ah, não A gente vai precisar De uma quest Sai de quest Na real Justamente Ele tinha uma noiva Que... O que é que falta aqui A Dunstaffa Titan Tá, tá Tá, não sei o que Papapá Bring the dust to ladder Isso aí é tudo Que a gente precisava saber Não suportava mais Aquela... É, eu apertei Q Pra ver as quests Deixa eu ver Será que está no Place of Judgment? Rapidinho Já chegou lá Se for aqui Você só me segue Só deixa eu olhar É sim É sim Só me segue Beleza Aqui é onde você ia roubar É, você clica no portal Ali chamado Place of Judgment Tá bom, cliquei Segui adiante Com a loucura De... Toma o navio E o motim Pô, eu saí pelo seu portal Será que dá pra voltar pro seu portal? Dá, dá sim Tá bom Pau, tem Essa manhã aqui Tá com a amarela Eles então tomaram um balde E voltaram pro Taiti E voltaram pro Taiti Ficaram há cerca de um mês Ned e Young Agora o novo imediato Junto com Christian Flatner Flatner Christian Ah, eu falei com ela Mas... Gente, temos que desempregulitar daqui Porque aqui a Polina Não fez diferença Tipo, eu recebi os pontos Ah, você recebe os pontos Ah, tá Então essa entrega vai pro corpo inteiro Legal Assim que eles pegaram o balde Coisas que eu não lembrava Com um total Legal que a gente ganhou dois skill points Cara, já aproveita aí Já dá uma mexida O que você quiser Seguida Colocaram seis Taitianos Pegaram as mulheres, né Todos com as suas esposas Taitianas Subiram no bounty E se imprilitaram Sabe Oceano adentro Eram seis Taitianos Oito britânicos Oito ingleses E as mulheres, né Cada um tinha uma esposa Eu acho que eu vou melhorar o meu Wisp Inclusive os Taitianos Mais tarde Veio a ser o Stupin também E o Battle Royale Desta noite E eu melhorei a resistência Do meu Leaf Meu lixo Muito louco Ah, Kupichas Aquele tempo das navegações Ainda Já não é mais época De grandes navegações Foi depois Mas Segundo registro De museus Tem bolacha Dessa época Até hoje Em museu Tão dura Que era Sério Dava Escrevendo a bolacha Tem cartas escritas em bolachas Daquela época Do século XVIII Tá em museu Essas bolachas Assim Que eram assadas duas vezes Enquanto não pegasse a água do mar Essa porra não apodesia Como que eu passo Para lutar no seu portal Ah, o vermelho Muito demais A técnica Dos marinheiros do século XVIII Dos piratas Para poder comer Essa bolacha É um jogo muito bem fechido Sim Ainda mais para o jogo Da idade que tem Que não foi abandonado O que é mais incrível ainda E por cima Colocava O ensopado de peixe Ou de carne Geralmente Viu Que havia diferença É tudo bem O criador original Fez o Geralmente É ensopado de carne De barril Um jogo que é bem Tipo isso aqui Só que De Lovecraftiano Pra caralho Era com o ensopado de peixe Gente Caralho Eu sempre fiquei De jogar Green Down Mas eu não sabia Se eu queria jogar Aquela porra ou não É do mesmo criador Deve ser muito bom Eu só tenho uma crítica Contra o Green Down A Ragdoll dos peixes zoada Só isso Tipo mais zoada Que esse aqui É um pouquinho mais estímulo Só isso Na moral Mas eu joguei Que no player Ele é gigantesco Que nem esse Ele tem muitas classes Que nem esse Sim Bora então Porra Vamos começar Essa merda Eu sempre fiquei Jogando Green Down E agora eu tenho Uma razão Para jogar Green Down Uma mistura de vinho Vinagre na verdade Vinagre é bem vinho Vinagre com água Eu cheguei a zerar Aquele negócio Eu só não zerei As expansões Porque tem uma expansão No deserto Que é tipo uma arena Muito louca Até hoje em dia Bebem na terra Não lembro se tem mais coisa Além da arena Porque eu não Não fiz jogar aquilo E tem outro Que é tipo Uma continuação Do mundo normal O lugar é uma mistura De água Vinho Vinagre Vinho ou vinagre Ou os dois juntos E açúcar Era essa a bebida Que mantinha Os marinheiros De pé Naquele tempo Porque a água Mesmo pura Mesmo Só tinha água De verdade Nesse tempo Das navegações Só durante seis dias Estava ficando preso Na parede Não O personagem Estava mais forte Do que eu estava Dando crédito a ele Ainda mais agora Seis dias de água potável Limpa Porque depois de seis dias Ainda mais agora Que a gente está Num lugar que não é Tipo sem deus Igual aquele Daí em diante Isso era um mês Aquele pedestal Maldito Que a gente estava Barris de água Cheio de limo Era isso O cara tinha que tomar Ixi Maria Eu te amo Que se pode ajudar Socorro Morri Cara esses bichos São uma nuke Eles jogaram uma nuke De dano Maligno Um cachaça Tacava ali Rumo pra dentro Puta merda Eu vou criar um portal Aqui Se quiser teleportar Pra mim Eu vou fazer isso Porque eu nem sei Como chegar direto O fato era que Aperta L Pra criar um portal seu E teleporta Não Não Se você não dá Até você Não Se você não dá É só um saco Grog Ou rum Ou vinho Por dia Um jarrão Da crise No litro e meio Isso foi dolorido Enfim Pois bem Continua nossa história Que eu penso Mano Quando tudo sai Cuidado que eles Invenenam o chão Quando eles morrem Pegaram o Bounty E se imprimitaram Mara dentro Pra procurar um lugar Onde pudessem Fazer um assentamento E ao mesmo tempo Fugir dos britânicos Que iriam fatalmente Caçar eles Porque eles eram Foras da lei Daquele jeito Parece aqueles deputados Vé quando morrem Só sai o peido E o Christian Não entendi Esse tipo de conversa Aqui O Christian Analisou Os arquivos Que havia no navio Pra insultar Aqueles merda mesmo Enquanto que o Ned Bastante Deprimido Não tem pra onde ir Sabe Aí que foi Que o Christian Encontrou uma referência De 1767 De 1767 É Eu vi que você tá Com o brilho branco Do avistamento De uma ilha Naquelas redondeias Ao leste Lá do Tahiti 30 anos antes A bordo do Swallow Eu sabia que era um rapaz Eu sabia que era um rapaz Dois minutos De ganhar Tipo mais 50% Ele enxergou Uma ilha deserta Cheia de penhascos Sabe Penhascos Falésias Mesmas Ela tinha muito verde Dá pra ver Que tinha Dá pra enxergar Frutas E Tomar raio Cachoeiras Que caiu Pro mar Certo É aí que o nerd Quando você consegue jogar seu raio Mais longe Do que eu consigo tirar uma flecha Cara Sei lá Porque eu sou Isso é apenas uma Vamos comparar a distância É uma mirada É ruim Sem achar essa ilha É ruim Parar certinho Pronto Sabe Mas o Christian Não é uma distância Talvez o Meryl Vai até um pouquinho Mais longe É que o seu Meryl Vai rápido pra caralho Meu raio vai Tipo Verdão Nesse Pode ver Exatamente O jeito que ele Pega Nossa flecha De todo lado Som no ar Não se esqueça Havia um barco Nesse exato momento Já há mais ou menos Um mês Com 18 homens E o Capitão Blight Montado Remando No meio do oceano Com quase nada Essa diferença No Wisp Foi grande Eu tenho padrão de nível Pois bem Essa procura Por essa ilha misteriosa Que não era vista Há 30 anos Que achava Que achar em um mês Demorou 6 meses Só tô pegando a amarelinha Porque os brancos E cinza De água De comida E procura daqui E manobra dali E nada De achar Essa ilha Eles passaram 6 meses E mais ou menos Uma situação Mais ou menos Como essa Foi quando O Fletcher Cara Aquele bicho ali Soltou o especial dele Quase foi destruído Junto Também Descobriu Peída é maligno Cara Me estreou a ilha Cara só deu um Pulo pure Contalda no Blight Ray Olha mais um ali Caralho Mano Esse maluco é tipo Skyv no Tarkov É só Só granada Sendo rolada Uma ilha Cheia de penhascos Com muito verde E chove bastante Nessa ilha Aquela cara Tá no meio do Pacífico Tá 200km De lugar nenhum Ela é bem isolada Só não é mais isolada Do que Cristão da Cunha É realmente isolada Essa ilha É assim que Em 10 de janeiro De 1790 Eles acharam A famigerada ilha E finalmente colocaram Os péssicos A ilha de Pitcaín Só tô pegando O item de mago No chão Dá uma olhada Eu acho que os itens Separados Os que dropam Dos bichos Não, não Eu acho que Deixa eu ver Deixa eu acatar Esse negócio aqui Se de se some Vou pegar um CopyRef Que tá aqui no chão Dá um ver De se some Tem o nome CopyRef E ele sumiu Ah então é Todo mundo colocava No perfil Além do Brasil Federação dos Estados Da Micronésia Ou Pitcaín Essa ilhazinha Só que tipo Quem tá na par Definitivamente vai afetar O LUTTABLE Mas tipo Acontece que O nome Pitcaín É de Robert Pitcaín Tipo Homogêneo Em 1790 Tem saindo uns fogos Nessa direção Mas não sei o que aconteceu Não, eu só vazei do caminho Ah, demorou De revoltados Com as mulheres saixianas E os saixianos Decidiram então Que criaram oásis Nessa ilha Ah, eu tinha certeza Que era de fogo inimigo Cara, você nunca viu Você fazer um bagulho Desse antes É, eu não tenho fogo Também Só tenho tipo Gelo e raios Escanou os nativos Polinésicos Que ali haviam Matando 12 Logo de cara Entraram na marra Eu não volto em cima do peido Não, cara Você tá lendo Uma vida desgramada Ô louco É o peido Cara, é o peido Mano Ele é muito esta kill Eu vou criar outro portal É, taitianos E seis mulheres taitianas Tipo, eu olhei pra vida Vê ela baixando Já taquei uma poção Em cima pra não morrer Foi muito letal Eu tentei sair do caminho Vim chegando Mas tipo O Arrow of Effect Acabou Sim Cara, o portalzão top Já tá de pé Ali no lugar que você morreu Só que foi em questão De três meses Começou a usar O portalzão top É, eu voltei por ele Sabe Daqueles britânicos De bosta É, porque eu fui explorar Aqui o outro cantinho Que tinha uns fantasmas Começaram a escabizar Aqueles seis Pô, eles tem um totem maldito Aqui Estourei Tinha que ser, né Tinha que ser Aí um outro Pô, tá aparecendo O Capitão Bly Split Legings of Courage Coisa de Strength Os Memoravings O Overse Coisa de Mago Taitianos O Senso de Igualdade De racismo Era completamente diferente E por mais que Dramatizações Tentem fazer Tudo Eu tava de acordo Mas se o Quinta O Quintal Mas Matthew Quintal Era particularmente Cruel Com os taitianos E ele Deu um momento Que teve um debate Não Cristian Estão se achando iguais A nós Sem estresse O Cristian Permitiu, né Esses açoites Esses abusos Em cima dos taitianos Duas já haviam morrido Até que houve um momento Em que Eles não aguentaram mais Esses taitianos Na ilha Aqui Que eu pensei Em 1793 Flaming Parazonia Of Ice Strength Dexter Não sei o que que é isso Mas se quiser pegar Ocorreu mais ou menos O que você acredita Ter sido isso Flaming Parazonia É Flaming Parazonia Não sei o que que é isso Dois sete anos Roubaram As pistolas Cara Eu vou olhar Mas não sei o que que é O item Detalhe do Rio Em 1790 Um mês depois Eles queimaram O Bounty Para fundar O Bounty Com as chafistas Esqueci de mencionar Esse detalhe Dispararam contra O Cristian Supostamente E com uma chave No DPS É 855 Meu Average Damage É 773 Não estou ruim Não Na real A Batalha Campal Que está sucedendo Nos próximos meses Eu posso aumentar Coisas Eu acho que eu devia aumentar Nesse momento Strength O seu momento Da Xterta Segundo Se acredita Por causa Que o testemunho Do sobrevivente Consta que Sabe É meio dúbio Dizem que também É um momento De doença Outros Que ele caiu Num penhasco Foi assassinado Em quadro Num penhasco E outros Voltou pra Inglaterra Então é meio dúbio Mas Meu strength Só está em 76 Porque eu não uso Dando físico Nessas circunstâncias E o que deu início A matança Para mim da Xterta É mais importante Que história Mas eu uso Foram atrás Do resto da tripulação Dos antigos marinheiros E começaram a matar Um por um Esses Eu sou um cara triste Que não tem força De nada Eu sou o ímpio Do jogo Ah, a sua força É outra Minha força é Takahai Foi morto Assim que o William McCoy Sobrevivente Junto com o John Adams Bruxaria Da Bíblia Da Briba Da Briba Da Briba Da Briba Pra formar um Contra-ataque Se não Eles acabassem No moto Pelos 6, 7 anos E aí sim Gente Virou Uma guerra de guerrilha Na base do facão Deixa eu botar Esse negócio Pra você ser Mais agressivo Novo imediato Novo Será que De repente Não teve Um mês depois De ter aportado A ele Já se passaram Três anos Não tinha mais Como sair Daquele local Consta Viu Esse bicho Aí é Foda Mano O dia que eu tiver Bombas Também Desse jeito Vai ser foda Não Esses 6 Taitianos Pegaram as mulheres Restantes Inclusive Mai e Titi Esposo do Christian E aconteceu Que esses Taitianos Começaram a brigar Entre eles Esses 6 Por causa das mulheres Com a morte de 2 Sobraram só 4 O honor guards Hormuz Não sei o que é isso E aí sim Entendeu Um matando o outro Taitiano matando o britânico Taitiano matando o britânico E britânico matando o britânico Cara Eu acho que quem abre a chest Deve afetar o loot Não pode ser Pra sobrarem O único impacto Sobre os homens Daquela ilha Que foram O britânico Liquidaram Os taitianos O bagulho que aumenta A velocidade total Se você quiser o negócio aí Eu tô de boa Não O bagulho que aumenta A velocidade total É muito importante Isso aqui é melhor Esse honor O quinto O Adam O William McCoy E o Nery E os 4 únicos homens Com aquelas Agora mais de 2 mulheres E eles foram Particularmente Acredito com essas mulheres Eles trocavam elas Faziam Uma orgia Tiveram filhos com elas E ainda nesse momento Havia Essas mulheres Tinham filhos Dos seus antigos maridos Essas mulheres Houve um momento Que elas fizeram um barco 11 delas Tentaram fugir da ilha De tão desesperadora Que era a situação Matthew Quinto Era particularmente Um cuzão Babaca Vivia provocando Pessoal Enfim Chato pra caralho E ficou mais chato ainda Quando Um deles Que na Inglaterra Havia trabalhado William McCoy Que havia trabalhado E o Alambique Na Inglaterra Ele começou a fazer Na ilha Usando a raiz Da planta Pi Uma planta Pessoal 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 Nada é ruim que não possa ficar pior, porque agora tinha 4 doidos cachaçeados, com o cu cheio de cachaça. Foi isso também, um dos motivos que eu pensei. Open land has a chance to inflict bleed damage when attacking with a sharp pointed weapon. Esses 4 carcavam, cara, abusavam das mulheres, abusavam e derramam entre eles. Isso seguiu por bom tempo, até que o alambiqueiro, o McCoy, no começo era tudo maravilha, cara. Múltiplos de diversão. Esse gin dessa raiz da planta Pi, lá do Havaí da Polinésia Francesa, não era saboroso não, era ruim. Mas deixava os caras doidão. O que acontece com o McCoy, ele caiu num penhasco e morreu. Não, acaba não valendo muito a pena não, agora que eu parei pra pensar nisso. Não se tem certeza se foi SDM. Assim que em 1799 são restantes 3, um ataque de weapon. É, ok. O Ned e o John Adams. Acontece que o Matthew Quintel quando ele bebe ele cada um. Por um tempo o Ned e o Young funcionam o líder, viu? Mas quando ele bebe ele, o Matthew Quintel até que os dois John Adams, e o Ned e o Young acabaram com um babaca. não aguentavam mais. Assim que eles armaram pra ele, encaixacearam bem ele, com bastante bebida que havia. Esse jogo aqui consome seu tempo como se fosse água. Ele consome só água como se fosse tempo. Pô, ia ser louco, hein? É claro, né? Ele consome água como se fosse água. Em luta corporal, os dois, Ned e o Young e o John Adams, executaram o Quintel o Matthew Quintel. Eu tenho 10 milhões. Quando mais ou menos o fim, né? Pô, eu tava me achando... Tem mais de 400 mil aqui. Na ilha de Pitcaín. Tava me achando Mr. Cook. Ah não, isso não tá o Mr. Cook não, cara. A parte da investigação dos japoneses e neozelandeses que foram tentar visitar a ilha de Pitcaín hoje em dia. Esse documentário aqui, Mangareva, lá no Taitia. Esse documentário aqui, ele é de 2019, se não me engano, pela TV japonesa Fuji. E agora, companheiros, vocês vão conhecer a famosa ilha maldita de Pitcaín. E também o finalzinho da história também. E outras curiosidades mais a respeito dessa ilha que é fascinante, cara. Pitcaín, a ilha maldita. Acontece que eu perguntei um monte de coisas aqui nessa história que soa bizarro, cara. Os japoneses demoraram 3 anos para poder chegar nessa ilha. Beleza, bora. Continuar o nosso caminho. Do Taiti, né? Bora, caminhando. Eles, então, do Taiti, começaram a procurar um barco que levasse eles até a ilha de Pitcaín. Caralho! A gente tem ele pra onde, o Ed? Cara, a gente tá, sei lá, quinta dimensão aqui. Eu mostro que a neozelandeses já com eles foram até lá no porto. É isso aí. No porto, olha, como é que fala pra ir pra ilha de Pitcaín? O LIT. Não, aquele barco lá. Aquele barco lá. Ele vai pra ilha de Pitcaín quatro vezes por ano, só quatro vezes por ano. É todo dia que tem barco não. Mano, eu tinha saído de perto. Eu também. Cara, quando você vê a sua vida baixando, só toma poção. Enfim. Foda-se. E ele falou assim, ó, tem gente morando nessa ilha de Pitcaín. Só aperta na luz o negócio. Deixa eu criar o portal aqui, só pra você não ter que ficar fazendo maravão. Pois bem, pra visitar a ilha não tem problema. Mas pra filmar a ilha, eles precisaram de uma autorização especial emitida pelo consulado. Eu pensei, não, dá tempo. Não, dá tempo. E perto tem um monte desses bichos. Pelo menos o meu lixo ali, como é um bicho morto, ele tá nem aí pra esses danos de veneno. Mesma coisa com o meu wisp, cara, os dois não se afetam com essa merda. E foram pedindo, solicitando, solicitando pra poder filmar. Um deles é literalmente uma força da natureza e o outro é um morto. Eita, isso aí é coisa de... pra sua classe, na real. É, curiosamente é mesmo. Se bem que eu uso o arco de flash, não é? É, mas isso aí é faca de arremesso. Ó, mas... Ó, meu Deus. Tem secondary, tem secondary. Como que eu pude esquecer que tem secondary? Que vai quatro vezes pra ilha. Meu Deus, mais veneno. E então viajaram pra lá. Pô, mas com 40 horas de viagem nesse barco aqui até a ilha. Ah, então eu falei secondary slot, né? O capitão desse navio. Secondary weapons, W. Exatamente. Talvez valha a pena. Ele explicou, olha gente, o mar vai... Se melhorar o seu DPS, tá valendo. Ah, e vocês tem que estar preparado porque... Não, piorou bastante. Deixa eu ver se... Deixa eu gravar as ondas, cara. Aí, Pedson. Ó. Tem a imagem rapidinha assim do... É, eu já tenho uma... uma Spear que é muito boa. É, eu tenho que ver se eu consigo... Começar a... Começar a usar a Spear. Tá doido. E começar a usar a Spear. Tá muito à vontade, né cara? Por que que tem uma Frost Stone aqui? Por que que tem uma Frost Stone aqui? Por que que serve a Frost Stone aqui? Deixa eu ver. Eles chegaram e avistaram a tal ilha. Oh. A ilha de Pitcaín. Essa daqui. Chuvendo. Chuva, né? Literalmente escrito demônio. E conforme chove, Kupinchas, a água cai na parte alta da montanha, no centro da ilha, e escorre em cachoeiras pra água como... Vendendo! A descrição dela, original lá, de 1700 e pico. A... ilha dita maldita, viu? Acontece que, onde o Robert Pitcaín avistou a ilha e foi marcada no mapa naquele tempo, ela estava, tipo, ainda a 60, 70 km em lugar diferente do que foi escrito. Por isso que ela tinha muita dificuldade no passado de achar essa ilha. Ela foi muito mal apontada naquele momento. Pois bem. O pessoal da ilha é que chega até o barco, viu? O barco não chega a ancorar. O pessoal prepara um barco com os habitantes da ilha que vão lá pegar o pessoal da equipe de televisão pra poder entrar na ilha. Não é o navio, a porta não, não. Tem um barquinho especial pra isso. Que já deixou todo mundo intrigado, viu? Ela é puro penhasco, viu? Então foram pra o único lugar, o único ponto da ilha que tem um porto. Que chove os venenoves. Olha lá as cachoeirinhas. Estão quase acabando esse nível. De água do mar, viu? Ah, água da chuva, né? Caindo no mar, ó. Caralho. Caralho, lá se foi 40 reais por ano. Que louco, né, cara. Só pra gente poder voltar a jogar esse jogo. Pois é, né. Mano, imagina que coisa arrombada. Bom. Do nada você tem que pagar 80 reais. É uma possibilidade que tem ali. Peguei. Do nada você tem que pagar 80 reais. Só pra você poder voltar a jogar um jogo aqui. Tem poquinhas pessoas, mas tem gente morando nessa ilha. Coisa arrombada. Porque foda-se. Uma das pessoas tendendo de selo ao outro também vai ter que ter. Doeu. Mas cara, tecnicamente se... É uma espécie de... É uma espécie de... É uma espécie de minibus, né. Mas é uma espécie de quadriciclo, tipo moto, né. Tipo, muito menos gente a comprar. Botaram em garuparam eles e eles escolheram então uma pessoa importante daí. Um casal de pessoas chamadas de importantes daí. Um casal de pessoas chamadas de importantes daí. Tipo, essa faca de arremesso aí daí meio que você precisava ter uma aposta. A senhora Betty. Deu a impressão de que seria governante não, né. Só uma pessoa de importância na ilha, né. A senhora Betty. Eita porra. Esse bicho maligno de volta aí. E eles ajudam a contar essa história. Fonói, eu vou ver o que que é isso. E a senhora Betty. Life Leach Vitalia, Attack Damage Converted to Health. Nossa, mas é muito strength. Eu acabei de pegar e esse é um... É um machadinho de strength, cara. É tipo um machadinho bárbaro isso aí, não. Eu vou contar pra você a história. Não funciona pra nenhum de nós dois. Não funciona pra nenhum de nós dois. Pelo menos ele tá dropando item lendário, né. Bárbaro com life leach das coisas legal. Ah, deve. Ah, cara, o cara que eu tenho lá que é o... O padre que é vida, ele tem essas coisas aí. Porque ele é um padre necromante. No bounty, antes... Bárbaro necromante. Sinetas, canhões, essas coisas, viu. E depois... Aí eu acho que funciona bem com ele, né. Se for fazer vídeo. Esse material foi tudo vendido, viu. Sobrou muito pouco material original, viu. E foi ali naquele porto mesmo, viu. Aquele único porto da cidade. Onde o bounty aportou. Deixa eu colocar de novo. Mas ele conseguiu recuperar há 30 anos, viu. Faz uns 30, 20, 30 anos. Recuperaram do mar a âncora do bounty. Que essa aqui tá em exibição lá na ilha. É. Cuidado que tem uns super motherfuckers aí. É, eu tô vendo ali. Alguns lastros, né. O estrelinha. Pedrão ali. Pedrão de ferro de laço. Aí essa estrelinha. Pô, o cara coloca a pedra no estelo. Hoje na ilha tem nem pouca coisa, viu. Mas tem. Tem cineta, algumas coisas do bounty. A maior parte, viu, foi vendida. Passou de mão em mão. Tem até nos Estados Unidos as peças desse navio. No alto de morro. No alto de morro. Ah, isso aqui é uma caverna. É uma caverna. É uma caverna que estão vendo ali. Nas imagens. Pois bem. O Christian. O Flatner Christian. Ele ia todos os dias pra essa caverna. Nem sei o que que é isso. Depois eu vejo. E ficava lá. Inclusive tentaram subir o morro pra ir lá. É difícil pra caramba, viu. Ih, caramba. Ele ia todos os dias e ficava horas lá. Caraca, véi. No alto daquela caverna lá. Só vou continuar correndo aqui pra não morrer, tá. Bichinhos do mal. E não morri. E aí o povo tentou. Tem muito cara o meu tempo atirando. Cara, até o meu... Cara, é tipo, é inacreditável. Não, é que tem um cara ali que tá dando muito, muito dano. Tipo, um dano absurdo. O Flatner Christian cai nesse local. Eles desistiram, cara. Vento forte. É que ele tem um DPS com o seu, sabe. Ah, bom. E o Ingrim não conseguiu chegar nessa caverna aí. Onde ele ia todos os dias pra poder ver o mar. Se não havia nenhum barco. Mas ali ele tem um DPS foda. Ao mesmo tempo ele tinha tipo 5 caras atirando no tempo. Atirando no tempo, viu. É. Tipo, não foi real isso aí. Houve sim tentativas de caça. Foi... Levar eles, né. Pra as autoridades não achavam eles. Isso aí, Leaf. Mostra pra eles do que cê é feito. Mano, o meu cara tá usando uma boa Nero como se fosse uma chota. Mostra essa parte aqui na... No meio das montanhas... Aí o Ingrim tá usando tudo como se fosse tudo, sei lá. O Ingrim é brabo, cara. Ele se tornou praticamente uma espécie de líder naquele momento. Puro osso. Ainda mantém ainda, viu. E no museuzinho da ilha... Tem alguns elementos históricos aqui do bounty mesmo. Então, cara. Se você ver um cara com um profile de anime, mas ele tem uma foto do puro osso junto. Uma coisa cancela a outra. Acredito-se piamente que foi com esse machado aqui. Pois é. Que era do bounty. Do navio bounty. Aí dá pra engolir ainda esse negócio. Que... Se quiser abrir a chest ali, só de zoas. Tem exibição desse mini museu lá. Em pinto caindo. É. É coisa de mago. É. Realmente. É, não faz diferença. É, não faz diferença. É, não faz diferença. Então era verdade. Claro que é verdade, pô. Por sua vez que eu pensei essa árvore... Eu já tava convencido antes, mas tipo... You need any more proof tá ali. É, não. A drop table desse jogo é bem... É bem uniforme. Não importa o shark que você tenha. Que pode ser bom, pode ser ruim. A bolha era horrível. Essa bebida, mas... Bebedava, né? Olha lá. A folhinha aqui. O crendal é a mesma história, cara. Não tem descrição não. Tipo, o negócio vai dropando mesmo. Mano, eu taquei... Taquei... Poção não deu bom. É, foi um poison muito forte. Foi. Essa... É, porque quando o poison começa a dar stack em você aí... A sepultura de John Adams. Mano, da hora que eu tava uns 20 metros longe da parada. O efeito continua, né? Acontece que logo após os dois matarem, executarem o Matthew Quintel... Ô cara, como que eu chego aí? Os dois britânicos. Os únicos homens da ilha. Só porque a gente tá num espaço multidimensional, muito louco, em cima da fábrica, da realidade. Não, porque tudo parece igual, né? Olha aquela cena lá em 1799, nove anos depois de terem aportado na ilha. E nós, de saco cheio já do Matthew Quintel. Com as bebedeiras dele e os monstros que causava, os dois armaram e decidiram então executar o Quintel. Ah, só que é mais inteligente que te deu. É que eu vi que ele tinha Dexter ali, acho que era pra você, mas eu acho que ele não... Sabe? Não, 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 cara. É que ele tem bastante inteligência também, na moral. É. Mas tipo, além disso... Eles mandaram o Quintel pro Caixa Preco. O meu item atual tem mais arma e tem um efeito melhor. Se quiser pegar pra vender, mas eu não é da Geo pegar pra vender. Só que no ano de 1800... Um ano após os eventos... Ok. Eu ia pegar e ia ver como é que ia ficar na minha build. Só de trocar. Ah, ok. Não, não precisa. Deixa eu tacar no chão. Nossa, é que eu tô com um negócio que dá mais um em todos os skills da Spirit Master e não pode deixar. É seu. Só que em 1800, um ano depois dos eventos... O negócio é que faz eu ganhar um ponto em todos os skills da minha Master aqui de Spirit. Então é tipo, não tem porque eu trocar. Só isso aí já ganha do... O John Adams e o... Quinta-feira de outubro Christian... O meu set inteiro de armadura tá assim no momento. Ele então ficou com a Maidite. E com um total acho que de duas mulheres taitianas na ilha. Com as crianças dos marinheiros e taitianos que... É, daí é duro encontrar uma coisa que seja tão boa... Ih, meu Deus. Olha, às vezes o bagulho bate do seu lado e não dá nada. Às vezes você tá a 10 metros de distância ao longe e você tem um cu. A... A verdadeira batalha campal que eles tiveram com os taitianos e britânicos. Ele decidiu mudar tudo isso. Ele pegou um elemento que tá nessa caixinha lá nesse museu. E decidiu usar essa coisinha pra mudar a história trágica daquela ilha. Cara, a gente pode terminar essa deus de parar porque eu tô começando a ficar muito cansado. Podemos, podemos. E aí que ele usou aquilo ali e fez de verdade, viu. Eita porra. Aí ele de Pitcaim virou realmente um paraíso. Olha o dão chegando. Uma bíblia. Não, corre, corre. Uma bíblia inglesa. Com essa bíblia ele ensinou as crianças a ler e ele doutrinou todos, sabe, no cristianismo. Incrível, né. E a partir, sabe, do... A gente tá num lugar meio verde. A proposta que ele colocou com aquelas mulheres e ele e as crianças, inclusive o filho do Christian, eles conseguiram fazer... O que que é isso aqui, cara? Isso aqui é o... Virar uma espécie de paraíso mesmo. Isso aqui é o submundo da Razer, cara. Que foi finalmente reconhecido pela comunidade britânica em 1914 Eita caralho, eu nem notei, nem notei, nem notei sobrevivi. A comunidade deles era muito autosustentável, muito boa em valores cristãos vitorianos daquele tempo. A história do reino, tudo daí, né, é outra história, viu. Mas só pra resumir aqui a... A cidadezinha de Pitcaim, mas que Adamstown, em homenagem a John Adams, foi o único sobrevivente, Copencha, dessa matança toda. Ele continua fazendo o canal dele e tipo, sei lá. Em 1808, um caçador de focos aportou na ilha, encontrou com ele, ficou arrismado, né, e voltou pra Inglaterra. Ah, sei lá, cara, na incepção dele ele parecia legal pra caralho, mas daí ele começou a ser meio imbecil. O original, assim como o Tom Christian. Só que aí virou tristente. Porque todos na ilha Copen são descendentes direto daqueles varieiros. O cara começou a querer tretar com um monte de turma pra poder ganhar sucesso, tá ligado? É, porque isso aí tava dando view na época, daí o YouTube baniria isso aí, daí agora ele faz outras coisas, sei lá. E é uma outra parada que ele fazia. Meu, é que o foda é que ele não cresceitava disso pra poder crescer o canal dele. Já tinha um pouquinho legal. Que hoje são pouquinhos, bem pouquinhos, mas sempre foram poucos. Onde? 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 A gente chegou no Check Point aqui da Fonte, bora. Só dar save. Ilha? E fechar. Tem pouquíssimo habitantes, um total de 0 e 8. É que a gente tomou em menuzero. Exatamente, 48 habitantes hoje em dia, na ilha, e todos são primos. Não primo. Caralho, essa foi foda, urei. E eles, apesar de serem uma posse ultramarina britânica, eles têm uma autonomia entre eles. Eu estou feliz! Eu tenho um viewer! Através de um voto unânime. E foi por isso que demorou três anos para a equipe japonesa pisar na ilha e fazer as filmagens. Por causa disso, enquanto não conseguisse o voto de todo mundo de forma unânime...